Fala meus amigos! Oi gente! Começando mais um vídeo aqui do Rota Livre pelo Mundo diretamente do México Estamos no coração de Riveira Maia, Playa del Carmen Isso! Galera, no vídeo passado a gente mostrou pra vocês como é que conhecia Cancún de jeito barato, de ônibus a gente fez tudo por lá Aí a gente decidiu alugar um carro hoje pra poder fazer uns rolês assim mais distantes Acho que aqui tá a quantos quilômetros? Uns 70, 80? Deu uma hora e dez Uma hora e dez de viagem de Cancún pra cá A gente falou, vamos alugar um carro? A gente gosta dessa autonomia, né? Então a gente resolveu alugar um carro Nós estamos chegando aqui na praia Como é que chama essa praia, irmão? Praia Punta Esmeralda Ali tem um estacionamento Já fui ali guardar o carro Já fui ali guardar o carro e é gratuito, tá? Tanto o estacionamento, se tiver vaga quanto a praia Eu gostei até o momento Legal Aqui parece bem arborizado bastante sobrenatural Tem uma entradinha ali que forma um riozinho bem calminho assim que é um braço do mar que entrou ali não sei Vamos dar uma olhada? Mas tá muito bonito Olha que linda Tem balanço E eu percebi assim na chegada, né? Nós só acabamos de chegar, galera Acabamos de estacionar o carro ali Já vou mostrar pra vocês a máquina do dia Mas eu percebi que aqui assim é um pouco mais roots Então se você gosta daquela natureza com um pouquinho mais intocado não vou dizer intocado mas um saborzinho de intocado porque lá em Cancún você sabe é resort um atrás do outro, né? Aqui não Olha aqui Olha que paraíso Tá escrito que tem acessibilidade também pra cadeirantes, né? Nossa, que lindo É um paraíso aqui Já valeu a viagem Já valeu a viagem Aqui, ó Bom pra criança que tá no riozinho Tá vendo? É Apesar de que caímos num golpezinho ali no aluguel do carro já vou contar pra vocês também É, tem algumas coisas que a gente quer relatar da nossa experiência aqui do México infelizmente aconteceu fomos furtados também mas pra não acabar o rolê não estragar vamos curtir primeiro o último dia aqui o último vídeo depois a gente conta o que aconteceu Isso Tem uma sombrinha aqui olha dá pra gente ficar alguns minutos aqui Olha só, galera vamos dar um giro aqui um pouco mais de perto Que linda água Aqui tem um pouco mais de sagar você tá vendo que elas estão que a água tá um pouco marrom aqui Olha aí essas algas, né? Então ela fica um pouco mais marronzada mas mesmo assim tá incrível Então você pode escolher desse lado o mar e daquele lado ali não sei se é um rio ou se é só a água do mar que entra aqui aqui tá mais limpinha aqui não vem sargaça ideal pra criançada brincar ele tem um balanço também punta esmeralda pra você fazer a foto e os quiosques ali que também não sei se são gratuitos ou não mas fica ali o serviço Olha que beleza essa água Uma delícia A água daqui tá mais gelada do que a água do mar Eu acho que deve ser um riozinho mesmo que vem de lá Olha Muito top Eu vi na internet que aqui tinha uns relatos de que tinha um cheiro a água realmente tem um cheiro mesmo mas de boa dá pra curtir assim sem problema nenhum eu adorei aqui Pra quem pretende alugar um carro por aqui galera é o seguinte às vezes você vê uma tarifa bem barato na internet aí você vai você clica e tal aí a gente achou uma empresa que tava dizendo que a tarifa era barata e que não precisava de calção aquele valor que eles guardam no cartão a gente falou nossa ótimo vamos embora aí fechamos ela pela internet pagamos as diárias e na hora de recolher o carro precisava do cartão ou fazer um seguro que era bem caro o seguro tava dando 100 dólares mas isso que a gente perguntou no Instagram pra empresa se realmente não ia ter calção ela conferiu que não ia ter e nem falou de dados de cartão de ter que um ano de cartão o cartão do Moro é novo aí eu falei tá bom então paga aí o calção caro calção dava dava fazer calção também se você não quisesse alugar aí eu falei então vai paga o calção e é quase o limite do meu cartão inteiro também era 500 dólares só que aí o cartão tem que ter mais de um ano esse é um cartão novo que eu fiz recente porque o meu velho tava estragado aí também não aceitou conclusão tivemos que pegar o seguro mesmo mais caro o seguro mais top pelo menos tá segurado mais top só que aí ficou o dobro do valor que a gente tava pretendendo pagar então fica a dica aí se você quiser alugar um carro por aqui veja certinho aqueles termos e condições pequenininhos contidos infelizmente mas mesmo perguntando pra empresa ela não foi sincera em falar tudo isso daí foi só na hora mesmo e ali na hora você fala pô e agora né aí a chance se eu cancelasse provavelmente vai perder o valor das diárias pagas já e nem cancelava lá ela obrigou a ligar falou só cancela por telefone na empresa direto eles não queriam cancelar é então é pra pegar turista pra pegar pra enganar de alguma forma né faz parte mas nós vamos curtir o rolê e vai valer a pena vamos ver o que a gente vai conseguir fazer ao redor aqui na região de Cancun Yucatã Península de Yucatã de carro conheceu um cenote as sete maravilhas do mundo pra fechar isso aqui tem alguns vendedores ambulantes eles vendem aquelas frutas já cortadas né mas aí pra dar uma intoxicação é doi palito melhor evitar perguntei que aqui tem banheiro ela falou que tem ó aqui ó acessibilidade pra cadeirante tá vendo dá pra cortar por aqui ó tem esse caminho e o banheiro acho que é pra lá toda via lá aí paga cinco pesos mas é legal essa estrutura aqui ó de acessibilidade aqui é serviço de mesa guarda sol legal pra alugar ó aqui como tá pertinho ó desce aqui já na praia já tá pertinho água quente e a água lá que forma um riozinho é a mesma água do mar é salgado também só que lá fica mais gelado né aqui mulheres cadeirantes e mulheres ok graças e o papel você pega aqui o banheiro ele vai abrir ele abriu o banheiro de cadeirante ó é bem grande e é isso já tomei meu banho tomamos nosso banho de mar e olha aqui do outro lado olha só o mar tá ali né a praia tá ali do lado de cá olha o tanto de sombra que tem uma área muito boa aqui gratuito galera bem legal gostei a única coisa que tá estragando aqui essa praia é realmente o cheiro você também sentiu? cheiro de banheiro cheiro a banheiro né é estranho não banheiro cheiroso cheiro a banheiro usado mas a natureza é linda inclusive me lembrou um pouquinho a natureza eu tô falando não o cheiro a natureza lembrou um pouquinho aquela região de Caraíva ali na Bahia nós já estamos indo na direção do carro pra gente ir pra cidade vamos comer alguma coisa também agora já são duas horas da tarde a gente não almoçou ainda o estacionamento gratuito é esse aqui olha tem que achar uma vaga aqui hoje é uma segunda-feira e mesmo assim tem bastante carro né e levem as coisas pra praia porque é relato de tentativa de furto do carro tem que tentar abrir a porta o nosso é esse aqui é um Kia Hill era a opção mais barata que tinha menos de 5 quilômetros 14 minutos chegaremos lá no restaurante Playa del Carmen é outra cidade Cancun é outra cidade gente tudo do mesmo estado Quintana Roo né isso aqui é difícil estacionar gente aí na rua tem que pagar área azul também estacionamos aqui e tem muito estacionamento também pago ó como aquele da esquina que daí é uma opção colocou a área azul quanto custou lá? 10 pesos uma hora uma hora 10 pesos é tem limite de duas horas igual tem no Brasil sim? uma hora e meia não sei o máximo não mas tem que digitar a placa do carro também então beleza gente bora achar um almocinho aqui pra nós essa aqui é é a cara da cidade a cara da cidade Playa del Carmen pra cá é vamos achar pra cá aqui tem bastante comércio ó aqui não é tão turístico quanto Cancun mas é também é bastante mas eu prefiro Cancun eu acho que as praias de Cancun são mais bonitas é cor do mar nem se compara chegou hoje vamos comer comidinhas típicas aqui uns tacos e morburrito o rito ficou 140 tá meio carinho aqui o meu ficou 180 peso não vamos pôr na tela aí o total da conta depois o cenote fica a 25 km dá uns 20 minutos e ele fecha a 5 a previsão de chegada lá é 4 e 10 então vai ser rápido mas o suficiente pra ver se vai ser bonito vamos conhecer então um cenote o primeiro cenote mexicano lembrando que essa estrada é sem pedágio o que facilita é estrada boa sem pedágio chegamos ele tá um pouco lotado não tem onde estacionar ele tá falando pra você ir ali acho que você vai ali paga e depois estaciona não sei preços de câmeras entramos 180 pesos cada um por pessoa e já inclui estacionamento que é entrando aqui tá vendo é meio a natureza sai filha tá iguando no caminho nem aí tá aí de boa tá nem aí acho que é uma vaga será que é uma vaga? o carro não entra aí pode ser e chegamos meus amigos olha que lindo realmente é incrível muito bonito ele vai pular aí sai sai tem o que? 4 metros aqui? aí deve ter uns 4 né mano não é igual os encravadistas de Acapulco não sério galera galera é muito linda água é bem mais gelada que é o mar com certeza mas é muito bonito vocês não sabem esquecendo a sapatilha é nós estamos descalços mesmo e as pedras aqui são aquelas pedrinhas que machucam um pouco o pé né mas assim nada demais também nada absurdo o México é a terra dos cenotes né falam que tem alguns falam que pode chegar até 7 mil cenotes catalogados aqui no México então é muito né eles falam que tem ligação entre um e outro como se fosse rios subterrâneos tem vários tipos tem uns que são fechados em caverna outros são bem abertos esse é meio aberto tem um lado ali que é uma caverninha mas você note a formação natural com poço com água e formação calcária isso mesmo falam que aqui nessa região nessa península de Yucatán onde provavelmente teria caído o meteoro que destruiu a terra na época dos dinossauros né e aí com esse impacto teria feito esse tipo de terra cheia de cavernas e como uma esponja e tudo então por isso desse tanto de cenote aqui é incrível gente um mais indo pro outro vai amor dá seu mergulho agora os peixinhos vêm comer seu pé faz aquele fish spa olha o tanto de peixinho tem uns bem pititinhos mas tem uns maiorzinhos olha lá eles estão comendo minha perna olha lá ele me comendo tá vendo peguei no flagra seu peixe tá boa carninha carninha de primeira viu aproveita o humor já entrou top? bora então curtir um pouquinho desse lugar porque já tá pra fechar cinco horas já fecha saímos daqui e demos um pulo no cenote vizinho é o mesmo né mas aqui fica mais incrível ainda olha nossa isso que o sol já tá se pondo né imagina aquele solzão meio de uma hora aqui é incrível lindo lindo as caverninhas lá no fundo falam que os maias geralmente os assentamentos assim os sítios arqueológicos encontrados na região eram próximos a fonte de águas como essa porque geralmente são águas limpas filtradas pelas rochas calcário então eles aproveitavam muito essa água falam até que encontraram por exemplo joias injetos maias dentro de alguns deles que poderiam ser alguns sacrifícios poderiam ter sido jogado ali não se sabe exatamente ao certo mas o certo é que quando tinha cenote tinha civilizações perto e fechou acabou a graça todo mundo teve que sair faltando 12 minutos tchau tchau é pode sair temos que sair galera deu as 5 horas agora a gente volta pra casa e daqui a pouco a gente volta com vocês pra explorar mais as 7 maravilhas do mundo e outro cenote também do México isso aí dia seguinte viemos aqui abastecer ó a gasolina tá 25 e 38 vamos ver quanto que vai dar eu acho que tá com meio tanque quer dizer a gente rodou 200 e poucos quilômetros ontem já foi quase meio tanque então não fez muito não que o carro fosse mais econômico aí foi menos de 20 litros próxima missão sacar dinheiro porque que eu filmei ali eu mostrei pra mostrar o valor do combustível né da gasolina porque falaram que tem um golpe de gasolina aqui então pra prevenir filmei também acompanhei é bom ficar olhando a bomba porque relatos de que aconteceu isso aí do cara falar que tinha dado mais e tinha na verdade já tinha zerado a bomba aí não tinha como comprovar que não foi tanto sabe então ou tira uma foto na hora que travar ou fica ali de olho na pressão ali em cima pra ver que você tá vendo né tem que ficar esperto com tudo gente que eles dão um jeitinho pra arrancar mais dinheiro e também tem que sacar dinheiro porque lá no Tietchan Itza só aceita dinheiro e acho que vai ser uma paulada lá 614 pesos por pessoa não é barato não mas uma das sete maravilhas e tem mais estacionamento que vai ter que pagar a parte eu acho não tem como fugir tem que ir já passamos no Oxxo nosso café da manhã tá aqui daqui a pouco a gente come tem banana aqui também e simbora serão horas e horas de viagem hoje 3 horas só pra chegar 3 caramba partiu gente agora sim estamos na estrada eu acho que vai ser um bom tempo pista única sem acostamento vamos ver estamos nessa rodovia aqui gente porque o pedágio é extremamente caro 600 pesos dá 186 reais mais ou menos e de volta dá 372 reais é muita coisa acho que é o pedágio mais caro da vida que eu nunca vi esse valor o mexicano falou que pelo menos o mais caro do país é é muito caro e o mais caro que eu já vi até hoje de todos os países são 200 quilômetros e gastar tudo isso de pedágio 372 reais é muita coisa então por isso que estamos nessa rodovia aqui passando o bom de pegar a estrada assim que você passa nas cidadezinhas com cara de cidade interior aqui é o centrinho dela aqui é o centrinho dela acho que é uma das ruas principais bem simplesinha né a cidade assim que nós vimos a cidade mais bonitona do México que foi Monte Rei é até hoje até hoje foi conte aí cidade do México também é bem bonita alguns pontos né alguns pontos mas tem um ponto que é bem feio aí o cemitério nós desenharam até as caveiras eles adoram as caveiras né estão desenhando as caveiras tudo no muro do cemitério essa é a cidade de Tintal bem pequenininha também aqui começa e ali já termina tipo aquelas cidadezinhas lá do nordestão do interior que vai passando assim da BR-100% vai passando por vários né vai olha a igrejinha olha e já acabou a cidade não pode faltar o bar né o bar é uma igreja e pronto fomos parados ali pro moço explicar sobre como chegar pro Tietchan Itza pra turista pra não ir do lado do local que é 30 minutos mais longe e o nosso como turista parou um pouco mais perto então tinha que pegar um sticker aqui com o moço de amarelo e já tentar reservar também online o ingresso porque senão vai ficar mais de uma hora lá na fila então vamos parar aqui e tentar pegar esse sticker ele falou que é de graça vamos ver né está cheirando estranho então está cheirando estranho né não sei vai tipo identificar né com alguma coisa porque daí vai aqui atrás meu amigo pela flecha ok aí vai para a direita e vai subir a sua mão esquerda ok graças vai entrar que estranho né sticker stickers teaching tem uma fila aqui também os turistas pararam aí eles estão trazendo todo o turista pra cá mas falou que é pra parar próximo ao estacionamento e falou que é de grátis vamos lá ver né vamos ver como é que é isso aí caiu vamos ver que não seja um golpe por favor muito estranho ai que diferente México mas aqui ele vem de toda a história de você ter experiência maia se você quer fazer experiência maia tudo ele fala que é de graça nada de graça né gente depois acaba pra você vir almoçar aí comer a comida maia enfim é pra chamar pra aldeia isso aqui entendeu então não precisa parar aqui não só ir direto porque só se você quiser ir pra aldeia maia ter experiência almoçar e fazer um monte de coisa aqui o outro casal também pegou esse chique e foi direto embora a gente se embora então gente perdemos mais uma meia hora aqui agora tem mais duas horas de fila a gente cai pra vocês não caírem é pra vocês verem pode ir direto ai ele queria vender o fura fila que era 70 dólares por pessoa só que daí no final viu que não queria ele falou ah faz 60 ai lasqueira nós vamos pegar fila mesmo gente pegar o valor normal que é 643 pesos se subiu ou 614 é o preço normal ainda vamos ver chegando lá a gente mostra e de Cancún pra cá dá diferença de uma hora em Cancún são 11h16 aqui são 10h16 então voltamos uma hora no tempo é bom a gente ganhou uma hora é só que vai chegar uma hora mais tarde em Cancún é aí perde uma hora faltando 5km pra chegar uma fila aqui quer dizer paramos não sei porque eles até desceram do carro até desceu não sabemos o porquê será que é fila pra entrar será que eu deixo pra ver olha os curiosos ai 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 eles estão conversando lá o que está acontecendo o que passa o que passa o maior curioso foi lá ver tombou um caminhão ele falou a grua que está fechando ali a passagem a grua está vindo eu acho eu acho assim sei lá olha lá galera está tombado está vindo a gente aproveita pra farofar farofando aqui no trânsito do México vou comer aqui vai longe a minha inteleira será que agora vai estava marcando aqui 11h39 gente uma hora praticamente pra gente conseguir sair daqui ô Glória agora vai está difícil chegar a Titi caramba cansado já as sete maravilhas tem que valer viu caramba e tem que chegar lá e pegar horas de fila ainda viu porque o fura fila é o preço de dois ingressos normal um ingresso 70 dólares não vocês estão desviando por ali no cantinho tá vendo está passando na beirinha ali mas acho que agora vai a polícia ajeitou ali vamos que vamos na reta a carreta conseguiu como que foi dormiu será caramba ainda bem que não machucou ninguém eu acho estamos quase lá gente cadê o estacionamento tudo aqui é estacionamento mas tem um parador que o morro já marcou no mapa que vai estar mais pra frente vamos ver se vai ter lugar 116 pesos o estacionamento é o dia ou é por hora acho que é o dia né estamos dentro finalmente chegamos entramos galera aqui não pode trazer alimentos não pode trazer tripé então a gente está gravando com o celular na mão de celular eles não falaram nada de gravar mas parece que se vier com uma câmera profissional talvez eles queiram cobrar também pra você gravar aqui dentro a entrada é cheia de artesanatos muito bonita inclusive nós pagamos 643 pesos mexicanos por pessoa o estacionamento a gente já falou pra vocês na entrada isso muito legal aquelas máscaras pra decorar a casa e tudo decorar uma chacra as roupas também maia com vocês chegamos uma das sete maravilhas do mundo olha aí essa daqui galera é a famosa pirâmide de Chichen Itza mas o nome correto dela é falar é o castilho ou o templo de Kukulkan acho que é assim porque Chichen Itza seria toda a região seria todo o sítio arqueológico né que foi uma cidade já isso aqui mas o a cereja do bolo é essa aqui que a gente já está mostrando pra vocês olha que incrível nessa área esteve uma das maiores e mais importantes cidades do período maia né dos maias da civilização maia é isso antes não é um período pré-hispânico ou seja antes dos espanhóis chegarem aqui no México estima-se que a fundação dessa cidade tenha sido lá por volta dos anos de 325 a 550 os quatro lados da pirâmide tem degraus essa escadaria e somando os degraus de cada lado dá 364 mais um degrau que tem lá em cima pra chegar no que é o templo é dá 365 dias ou seja os maias já tinham um calendário que bate inclusive com o calendário que a gente usa hoje questão de números de dias do ano a altura total dessa pirâmide é de 30 metros e tem uma coisa muito interessante que acontece aqui em determinada época do ano quando o sol vai se pôr ele vai fazendo uma sombra exatamente nessa escadaria que termina com uma cabeça de cobra ele vai fazendo uma sombra de modo que parece um corpo da cobra que inclusive o corpo da cobra a cobra que pra eles eles chamam de cobra com pena ou algo assim era um dos deuses que eles tinham olha é muito massa é muito legal estar aqui quem gosta um pouquinho de história então vale muito a pena pensar que falam que de 50 a 100 mil pessoas viviam aqui e aí tem um grande mistério eles falam porque quando os espanhóis chegaram aqui eles já encontraram essa região desabitada abandonada mas os maias os maias sumiram do mapa desapareceram galera na verdade ainda existem pessoas descendentes de maias e muitos muitos acho que a grande maioria dos mexicanos são descendentes deles hoje claro que com o passar do tempo a globalização vão misturando as etnias mas eles ainda tem muitas palavras da linguagem maia muitos hábitos alguns ainda com religião e é claro a fisionomia é muito característica também dos nativos da América mais uma plataforma aqui chamada plataforma das águias e dos jaguares repara a quantidade de detalhes nas pedras todas esculpidas e agora nós estamos chegando no grande campo dos jogos dos jogos de pelota deles olha que da hora esse aqui é o maior campo desse jogo em toda a América para quem não sabe galera eles tinham como objetivo jogar uma bola dentro daquele buraquinho ali olha olha lá só que eles tinham que usar o quadril não podia usar as mãos então você já imaginou a dificuldade para conseguir jogar uma bola ali só usando o quadril o pessoal aqui faz uns testes batendo palma porque dá uma acústica boa dá um eco sabe e aí eles falam que eu já escutei falar que os vencedores e também já escutei falar que os perdedores mas alguns eram sacrificados depois desse jogo já pensou você vai bater uma bolinha final de semana no final alguém tem que ser sacrificado que doideira eram sete jogadores em cada equipe gente nem o celular não está aguentando ele está acabando bateria rápida esquentando muito está 36 graus na sombra o sal da sessão nossa senhora pessoal eu acho que aqui é um bom lugar para comprar artesanato viu apesar de estar caro não aliás apesar de estar dentro do do parque os preços são bons então se você puder tem de um dólar tem de cinco dólares depende né tem variedade enorme aqui desde chaveirinhos até coisas maiores essa província que nós estamos se chama Yucatán Yucatán eles falam e falam que 80% da população que vive nela é descendente de maias então olha como ainda está viva reservada e não é só aqui tem em Honduras tem em Guatemala tem em El Salvador que também foi a região da onde existiam maias também desde antigamente agora nós acabamos de chegar no cenote sagrado também conhecido como cenote dos sacrifícios pelo nome vocês já sabem porque lá foi encontrado cerca de 200 ossadas de humanos diferentes sem contar objetos que os humanos usavam na época como eu falei para vocês muitos cenotes eram usados como abastecimento de água para cidades mas eu imagino que esses que eles faziam sacrifício não e ali também eles acreditavam que tinha deuses deuses da água a título de curiosidade Tichen Itza em língua maia significa a boca do poço Itza e Itza seria o nome da etnia de um grupo maia que governou essa região desculpa o barulho a gente ligou no máximo o ar que a gente está morrendo desfalecido o humor desligou agora não vou morrer em 3, 2, 1 partiu para o cenote mergulhar vocês em prioridade deixa nós passar caro louco bora gente dicas para vocês rapidamente bom já finalizamos nosso passeio ali na Tichen Itza legal caramba não tem como falar que não é porque é uma das sete maravilhas do mundo algo muito histórico incrível mas tem que gostar de história também né senão talvez você não se interesse muito não precisa né amor comprar o ingresso por menos agora não precisou comprar ingresso para cortar fila porque não tinha fila então a gente ia pagar o dobro para cortar fila falaram que ia ficar uma hora duas horas na fila não tinha ninguém na fila foi comprar e entrar e se vier seda é melhor porque o sol do meio dia é triste talvez a gente até ficaria mais exploraria um pouco mais mas o sol está muito forte então nossa nós estamos precisando dar uma mergulhada em algum lugar é bora achar esse cenote gente chegamos no cenote da Xuxa ai Xuxa eu falo Xuxa vamos lá gente vamos ver como é que é eu tinha visto que pagava 200 pesos por pessoa mostra aqui o que aconteceu para a galera ai o amor topou o dedão como é que está o dedão nem sei se eu abro agora espero ele foi andando de Havaiana e olhou para o lado e chutou acidente na estrada como é que você vai andar com esse dedão agora menino ai não sei ai meu Deus que ansa você tem que andar de sapatilha viu falei para você ele não gosta de sapatilha gente ai ele fica andando de Havaianas olha lá ai que dó sem nem se eu vou entrar que dó o melhor cenote nem sei como é estou falando brincando será que está aberto está parecendo tão vazio mas falam que isso aqui é mais vazio mesmo vamos ver 200 metros aqui a área de estacionamento ali está escrito que é o caixeta caixeta é caixa né acho que é bilheteria o que é 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 no espanhol casinha talvez caseta é suporte suporte então é o lugar para te dar suporte então vamos ver se ele sabe assim vai querer arrumar meu dedo entramos é uma caminhada que curta 30 metros fala que já está pertinho no cenote a entrada aqui 200 pesos por pessoa aqui tem uns vestiares a ducha obrigatória também como todo cenote então vamos para lá primeiro e os banheiros lá acho que eu preciso lavar o pé é bom você lavar esse dedão não só o dedão nossa senhora lava tudo essa água está gelada espirrou até em mim nossa senhora está espirrando em tudo menos aí se você quiser você pode alugar um como é que chama o jaleco armário não armário também mas estava falando colete salva-vidas e a entrada é aqui nós não precisamos de nada nós já sabíamos então viermos só com roupa do corpo mesmo e o celular que a gente vai usar para filmar eu quis muito conhecer esse cenote galera porque olha isso aqui é dentro de uma caverna que medo sabe o que me lembrei bonito agora amor lembra lá em bonito amor é muito alto estou ficando com vertigem nas pernas é muito alto minha perna está mole caramba que incrível nossa galera olha isso meu Deus que coisa linda caramba é incrível galera isso valeu a pena valeu muito a pena olha isso aqui gente vem usa sapatilha porque o chinelo escorrega meu pé está aqui dançando muito lindo muito lindo o cara vai pular lá tem mais 4 metros vai é por aqui que entra a luz olha toma muito cuidado que qualquer coisa que cair lá embaixo já era celular tudo e o pé escorrega muito arrependimento esquecido é que você tem que vir molhada você tem que tomar a ducha obrigatória olha isso aqui muito bonito muito bonito e é um dos mais baratos também que a gente escolheu esse e o outro viu gente vale a pena e tem vários peixinhos aqui tomara que nenhum seja piranha seja traída pelo meu dedão não vem onde eita caiu alguma coisa caiu uma pedra gente do céu passei trai que tem pelo amor de Deus olha isso aqui eu ia falar para não vender óculos porque não precisa não óculos de sal não precisa e chegamos no nível da água olha aqui que incrível é muito lindo e a água transparente sim o sol está batendo ali que agora já é fim do dia né muito bonito a aventureira disse que vai pular não dá pé não hein é fundo amor vai que é fundo conta um dois três ae gelado agora sai que eu esqueci de filmar apertei o botão errado olha o buraquinho galera tem esse e tem aquele por onde nós entramos olha agora quero ver seu mergulho mergulho de cabeça vai acomei mas não é um bom dia hoje hoje eu acho que eu peço não pode pular de reto igual eu vai amor aproveita que é todo seu gelada mas é muito boa galera já saímos voltamos para a superfície dá uma olhada como é que é daqui de fora olha só o buraquinho que é de nada é isso aqui aqui de fora e lá embaixo vocês viram o que é ou seja tudo isso aqui que nós estamos olhando por cima é praticamente oco caramba é muito interessante eu acho que aqui olha é um tipo de ou entrada ou sei lá até me arrisca a dizer um antigo poço será? para eles pegarem água mais fácil porque olha não sei isso eu não sei supondo ou poderia ser uma entrada antiga também eu sei que é muito legal top demais ali tem um altar com santos e tal e é isso galera agora a gente vai pegar a estrada de volta para casa mas a gente precisa conversar e contar para vocês uma coisa muito muito chata que aconteceu no último dia do México praticamente né deu uma desanimada mas vamos contar lá para vocês com calma bom meus amigos de volta aqui para a nossa hospedagem já mudamos de hospedagem é o último Airbnb isso último dia no México praticamente amanhã a gente já pega estrada é talvez a gente até se tenha ficado nesse vídeo um pouco jururu porque a gente realmente ficou muito chateado o que aconteceu a gente descobriu a noite antes de começar a gravar esse vídeo e é o seguinte para vocês entenderem nós fomos furtados e nós vamos explicar o que aconteceu exatamente a gente levou para Cuba o país anterior a esse dólar em espécie porque lá não aceita nenhum tipo de conta global o nosso cartão não funciona o cartão visa mastercard não funciona e aí então a gente teve que levar dólar para ir trocando na moeda deles já levou um pouco a mais mesmo já sabia que tinha que sobrar para o próximo país para a gente ter um caixinha para entrar em espécie que é bem rigoroso e como esse dinheiro tinha sobrado nós fomos vamos guardar vamos dar uma moqueada nele mas a gente não tem outro lugar para guardar só a mochila saiu isso no último dia lá de Cuba só que eu coloquei aqui dentro eu tenho um envelope amarelo que é bem disfarçado assim já aberto que eu tenho 200 dólares lá que a gente roda faz tempo com ele que é uma reserva só tem esse miudinho e daí eu falei bom vai juntar com 500 que a gente já fez uma conta para sobrar que é para levar seriam 700 dólares para a gente entrar mas ok para respirar mas leve depois a gente entrou no México com esse dinheiro passaram-se sei lá meia dúzia ou mais de hospedagens quando a gente foi pegar o dinheiro para se programar para o próximo país cadê o dinheiro? o que estava aqui sumiu 500 dólares aqui a gente guarda alguns documentos que nem se usa na viagem mas a gente leva sei lá carteira de trabalho umas coisinhas assim título de eleitor eu gosto de separar eu organizo bem tipo o lado dela o lado meu sempre assim e aí quando ela foi abrir estava tudo bagunçado estava tudo bagunçado eu abri assim até estranhei nossa mas o amor e a gente nunca deixa desorganizado estava tudo assim misturado para cá solto eu senti o negócio nossa será que mexeram? aí eu fui abrir o zíper aqui que eu tinha guardado os dolinhos não tinha dolinhos é a gente não pode não tem nem como correr atrás ou não tem o que fazer não sei nem que hotel que foi porque a gente nunca feriu saindo de todos eles é sei que não é muito legal guardar dinheiro dentro de um quarto a gente nunca fica com dinheiro em espécie a gente usa exclusivamente cartão aproximação tudo digital mas a gente não tem muita opção ou ficar andando para cima e para baixo com o dinheiro a gente quase não usa dinheiro mas nessa situação ficar andando para cima e para baixo com o dinheiro 500 dólares nós perdemos ou deixar no quarto a nossa opção mais segura a gente imagina seria o quarto não dá para confiar mais em quarto de hotel e tem que fazer o que a gente fazia antes money belt dentro da roupa e sair com o dinheiro é verdade a gente quase não usa dinheiro vivo mas nesse momento aconteceu isso infelizmente fechando de modo ruim no México 2.500 reais é um dinheiro que é importante para nós 1.500 reais é muito importante poderia usar para de repente melhorar equipamentos muita coisa dá para fazer com esse dinheiro mas bola para frente vamos trabalhar vamos recuperar a gente está meio assim também porque juntou um monte de coisa desde aquele vídeo da Cuba que saiu estava super bem desmonetizou a gente perdeu nele também aí perdeu agora aí junto um monte de coisa a monetização também do México é um pouco fraco então pouco vírus juntou tudo aí a gente comeu jururu mas bola para frente agora vai melhorar a gente conta com vocês nesse próximo país não é uma reclamação é apenas um abrir a gente compartilha a nossa vida com vocês então também gostando de compartilhar o lado bom é a primeira vez que aconteceu isso na vida gente viajando anos anos primeira vez então galera a única coisa que a gente quer pedir para vocês é que divulguem o nosso canal esse é o nosso trabalho graças a vocês graças a Deus nós estamos conseguindo se virar na estrada com o YouTube mas a gente precisa com as visualizações continuem bem melhor a gente se vir economizando vocês sabem que não é de luxar e pegar resort e fazer as coisas sempre naquele jeitinho né falta um de ser é isso mas não vai apagar todos os momentos bons e lugares incríveis que a gente conheceu aqui no México conhecemos pessoas muito receptivas simpáticas e valeu a pena mas poderia não ter acontecido isso né mas foi um furo nosso também um descuido que aconteceu obrigado por assistir meus amigos se puder compartilhe esse vídeo para que mais gente possa viajar junto por esse mundão uma meta aqui para o Rota Livre junto dobrar os rios vamos tentar bora gente monetizar mais aqui para a gente recuperar o prejuízo um beijo até o próximo vídeo qual será o próximo vídeo? o próximo país próximo vídeo do próximo país tchau beijo tchau